São 6 milhões e meio de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Este é mais um podcast Serviços Raiz, o podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Genini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. E hoje, Santiago, a gente vai abrir os olhos desse pessoal, abrir os olhos para uma oportunidade de mercado que talvez ninguém que trabalha no setor gel esteja enxergando, Santiago. Vamos falar de uso capião, regularização fundiária por uso capião. Não é isso, Santiago? É isso aí, é isso aí. É um tema muito interessante aí, que gera muitas dúvidas. E nós, profissionais, nós vamos tentar responder todas essas perguntas aí e mostrar essa área, uma das áreas mais promissoras aí nos serviços de regulação fundiária, que é esse trabalho com o uso capião. Então, vamos abrir o jogo aí, mostrar do ponto de vista do profissional, que tem um ponto de vista do cartório, tem um ponto de vista do advogado, mas trazer para o nosso lado. E nós vamos falar do nosso ponto de vista aí, colocar o que a gente sabe mesmo na prática sobre o uso capião e as melhores formas de monetizar e trabalhar nesse nicho de mercado e também mostrar para ele que quem faz o combo rural também está saindo na frente e mostrar como a gente trabalha aqui para não perder essas... E a gente tende a não perder essas oportunidades do uso capião, né? Trabalhando com o combo rural, né? Exatamente, Santiago. Exatamente. Nós vamos falar do nosso laudo especializado do combo... O laudo especializado de uso capião que está dentro do combo rural. Basicamente, Santiago, falando a grosso modo, o uso capião é um direito adquirido de uma pessoa que detém a posse daquele imóvel, ela detém o direito a partir dessa posse, ou seja, ela ocupa ali por um determinado período de tempo, usufruindo daquele bem, seja ele imóvel ou imóvel, e a partir de certos lapsos temporais, ela adquire o direito ao domínio, o direito a registrar aquilo ali. Basicamente, o uso capião é isso aí, Santiago. Mas a gente sabe que existem outras... Não é tão simples assim o uso capião. Existem outras coisas que são precisas... O profissional que quer trabalhar nesse nicho de mercado, ele precisa entender algumas coisas para poder ser bem-sucedido. E também você que tem a posse do seu imóvel há muito tempo, na verdade, a gente sabe, Santiago, que 80%, segundo alguns estudos, dizem que 80% dos imóveis não são registrados. Eu acredito que esse número é muito maior, na verdade, beira a 100% mesmo. Às vezes, você conversando com alguém que já mora há muito tempo no lugar, pensa até que tem um domínio. E quando você vai estudar um pouco melhor, quando você vai pesquisar um pouco melhor sobre aquele imóvel, a gente vê que está falando ali de um contrato de gaveta, está falando ali de alguma coisa que não é o domínio, que não é o registro, não é a matrícula. Então, Santiago, é muito maior o mercado do que a gente mesmo vai dizer aqui nesse vídeo. E a gente sabe, Santiago, que o uso campeão, como eu falei, tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos para que o parceiro tenha direito a esse domínio por uso campeão. Então, um deles é o que a gente, a gente não, os advogados no direito chamam aí de animus domini, que é aquela vontade de ser dono, na verdade, aquela posse com vontade de ser dono. O que significa isso, Santiago? Quando você compra ali, faz o seu contrato de compra e venda, você está mostrando que você quer ser dono daquele imóvel. Quando você faz um contrato de aluguel, você já não está demonstrando esse interesse em ser dono. Você está dizendo que você só está ocupando ali por um período de tempo. Ou seja, para você ter direito a uso campeão, você tem que ter, no ato de iniciar o processo, o lapso temporal de posse, você tem que mostrar que você queria ter esse direito de ser dono. Outra situação que é necessária para você ter direito a uso campeão, Santiago, é a posse mansa e pacífica. O que é isso? Você, no ato do exercício da sua posse ali, você não pode ter uma briga judicial. Você não pode ter outra pessoa ali dizendo que é dele o imóvel, judicialmente. Então, você tem que ter a posse mansa e pacífica. Outra questão, como eu falei, é o lapso temporal. Cada espécie de uso campeão tem um lapso temporal específico. A gente vai ver aqui que existem lapsos temporais de 15 anos até, em algumas situações mais atípicas, dois anos de lapso temporal. E, por último, mas não menos importante, Santiago, a terra tem que estar exercendo ali a função social. Ela não pode, você não pode querer ter o domínio por uso campeão ali sem estar exercendo a função social da terra, sem estar morando, sem estar plantando, no caso de imóveis rurais, sem estar utilizando, de alguma forma, aquele imóvel ali. São esses os requisitos para você poder ter a chance de ter o domínio por uso do campeão. Você estudou pra caramba, porque o homem está afiado, vocês viram hoje aí como está afiado. Eu esqueci até o que eu ia falar, já se gerou tanta informação aí. Mas é isso aí, pessoal, é isso aí. Então, o Matheus falou aí todos os... Tudo, tudo o que você precisa, tudo o que você precisa de princípios para ter a sua ação de uso campeão aí efetivada. Então, esses são esses princípios básicos. E, Matheus, eu queria só reforçar aquela questão lá que você tocou no início, dessa questão aí da grande quantidade de mercado que nós temos aí no uso campeão. Então, realmente, grande parte das propriedades são posses. Que saia, eu faça um desafio aí para quem está ouvindo aí. Que saia, eu faça um desafio para quem está ouvindo aí de procurar seus vizinhos aí, seus familiares, para ver se todo mundo que está ao seu redor tem a área registrada no cartaz de rede de imóveis. Você vai ver que a maioria não vai ter, a maioria vai ser posse. E, a depender da sua região aí, todo mundo vai ser posse. É muito importante esse conteúdo que a gente está falando aí. Hoje, Matheus, para a gente esclarecer, não é todo mundo que pode fazer uso campeão. Não é todo mundo que pode fazer uso campeão. Tem que cumprir alguns requisitos. Não é assim, não é procurar a gente medir e fazer o uso campeão. Como a gente está falando aqui desses princípios, a gente vai continuar falando aqui. E é parte da gente também, profissional, passar essa informação para os nossos clientes. Toda essa informação que você falou aí é necessária passar para o nosso cliente. Porque, às vezes, ele contrata a gente pensando que vai dar sucesso para o uso campeão. Mas, se você tiver esse mínimo entendimento que o Matheus já citou, e a gente vai falar mais, você pode tirar ele de perder tempo, perder dinheiro com esse processo de uso campeão. Então, a gente precisa ser sincero com o nosso cliente. E, por isso que nós, profissionais, precisamos entender minimamente do uso campeão para a gente explicar para o nosso cliente. Porque ele vai perguntar para a gente. A gente não vai ligar para o advogado perguntando. Então, tudo isso que você falou são questões básicas, importantes, para nós, profissionais, sabermos aí e trabalhar nessa área, nesse nicho que é muito forte. Mas continue aí. Acho que você tem muita coisa para apresentar para a gente hoje. Com certeza, Santiago. E você tocou num quesito importante, Santiago. Você falou, para quem está nos assistindo aí, chegar no próprio bairro e procurar saber dos seus vizinhos ou até mesmo no próprio imóvel. E vamos ver que vão ser muitos dos imóveis nessa situação de não estarem registrados. E se a gente imaginar um bairro, a gente está falando aí de imóveis urbanos, é uma oportunidade de mercado muito grande já se a gente for pensar a nível local. Imagine isso maximizado, pensado em grande escala, a oportunidade que isso gera para o profissional que trabalha com regularização fundiária. E nesse sentido aí, a gente está falando de urbano, mas funciona da mesma forma com imóveis rurais. Se a gente maximizar isso aí, a gente vai ver que é um nicho de mercado enorme. E não só para o profissional do setor gel, né, Santiago, que trabalha com regularização fundiária. A gente está falando aí de advogados do direito imobiliário também. São profissionais que têm uma grande oportunidade de ir trabalhando com o pombo rural, trabalhando com regularização fundiária. Mas, Santiago, a gente falou aí os requisitos que o proprietário, no caso, o poceiro, precisa ter para requerer, para ter direito, talvez, ao uso capião. Mas aí a gente vai entrar nas espécies de uso capião. São mais de 30 tipos. E aí não é o profissional gel que vai dizer em qual uso capião o poceiro vai se enquadrar. Quem vai dizer isso é o profissional do direito, é o advogado. A gente pode até saber qual é, mas quem vai assinar o papel lá dizendo qual uso capião está se enquadrando é o profissional do direito. E já respondendo aquela pergunta, o pessoal tem essa dúvida, se precisa de advogado ou não. Precisa sim. É ele que vai enquadrar o seu uso capião e assinar lá a ata notorial. Exatamente, Santiago. E, como eu disse, são mais de 30 tipos de uso capião. Mas, falando de imóveis rurais, falando de imóveis, basicamente, são basicamente cinco que a gente trabalha muito. Dentre eles, desses cinco, tem o uso capião extraordinário, Santiago, que requer um lápis temporal de 15 anos e é daquela situação que o poceiro não apresenta documentação nenhuma, falando grosseiramente. Então, é isso aí. Você exerce a posse em algum imóvel e não tem documentação ali comprovando compra e venda. Quando eu falo documentação, é um contrato de compra e venda, um contrato que comprove a aquisição desse imóvel ou a doação. Talvez você se enquadre nessa uso capião, no uso capião extraordinário. Ele requer, como eu falei, um lápis temporal de 15 anos. Mas aí também existe o uso capião extraordinário habitacional, Santiago, que é nessa mesma situação, só que quando o poceiro reside no local. Esse prazo, esse lápis temporal, ele vai cair de 15 para 10 anos. Então, você vê que, a depender da situação, como o poceiro está ali, se ele está exercendo alguma benfeitoria, se ele está morando, se ele está plantando, já é uma outra situação de uso capião. Então, por isso que você requer um profissional especializado para fazer esse tipo de serviço. E se você é um profissional da regularização fundiária, se especializar nesse tipo de serviço, é muito importante, é muito... pode ser muito promissor para você, porque o mercado, como a gente falou, é muito rico. muito rico. Além do uso capião extraordinário habitacional, Santiago, e o uso capião extraordinário, tem o uso capião ordinária, que o poceiro se enquadra nessa categoria, quando ele possui o imóvel por mais de 10 anos também, e com um título de boa-fé. Aí é o quê? Quando ele tem um contrato de compra e venda, quando ele comprova ali que ele adquiriu esse imóvel mediante alguma compra ou alguma doação. Ele tem um documento que comprove a sua posse. E tem o ordinária habitacional, que de semelhante modo ao extraordinário habitacional, reduz o lapso temporal, só que em vez de 15 para 10, é de 10 para 5 anos. E quando você comprova esse título de boa-fé, você se enquadra nessa categoria de uso capião, que é o uso capião ordinária habitacional. Ou seja, você comprova o título de boa-fé e está morando no local que você quer realizar o processo de uso capião. Então, você se enquadra nesse tipo de uso capião. Todos esses uso capiões estão previstos lá, Santiago, no Código Civil. Cada um tem o seu artigo específico. E tem aquele, Santiago, o uso capião constitucional rural, que é específico de imóveis rurais. E você tem que exercer essa posse ininterruptamente por 5 anos, o lapso temporal. E só vale esse tipo de uso capião para imóveis abaixo de 50 hectares. Tem o uso capião constitucional urbano também, Santiago. Você usou o exemplo aí de pessoas para olharem no bairro, se o pessoal tem o registro. Tem o uso capião também constitucional urbano, que aí é só para imóveis abaixo de 250 metros quadrados. Então, é isso, Santiago. São diversos os tipos de uso capião. Existem vários outros tipos de uso capião em que você pode enquadrar, mas esses aí são os principais. Os principais, falando de imóveis, tanto rurais quanto urbanos, são esses aí. E essas informações que você falou são muito importantes porque são informações básicas que qualquer pessoa pode ter ciência. Você não precisa ser um advogado, você não precisa ser um juiz para ter ciência disso. Então, você que trabalha nessa área, pelo menos ter essa noção dos tipos de uso capião é muito importante, pessoal. Por isso que a gente está falando aqui. Então, a gente falou que são mais, são mais de 30 tipos de uso capião, mas esses cinco é o que a gente utiliza nos processos de regulação diária. Então, você não precisa entender tudo do uso capião, entender especificamente, mas se você tiver essa noção desses tipos aí, você já consegue responder muita coisa para o seu cliente. Você já consegue tirar muita dúvida de seu cliente. E é muito importante, porque isso gera confiança para o seu cliente. Ou seja, se você passar essas informações que a gente está falando aqui, gera muita autoridade para você, gera muita confiança para o seu cliente. Ele vai ver que você é um profissional diferenciado. Ele vai ver que você é um profissional diferenciado porque você está entendendo até da questão imobiliária dele. Então, é muito importante e é muito importante você passar essa informação para o seu cliente. Muitas vezes, ele não sabe. Tudo isso que a gente está falando aqui é muito importante porque muitas vezes o seu cliente, ele não sabe nem que está irregular. Não sabe nem que, qual, como ele pode deixar de ser irregular. Ele não sabe nem que ele pode utilizar uma ação de uso capião. Ou seja, você ter esse conhecimento, você vai conseguir, pelo menos, ajudar ele e dizer, olha, existe essa possibilidade. Assim como tem outras. Mas essa é uma das maiores possibilidades. É por isso que a gente está fazendo um podcast falando disso. Então, é importante você ter esse conhecimento do uso capião constitucional, uso capião ordinário, extraordinário. Interessante saber todas essas informações básicas para você passar para o seu cliente uma pergunta que surge. Eu posso fazer uso capião quantas vezes? Isso é uma pergunta, qual o tamanho de área que eu posso fazer? Ou seja, vai depender do tipo de uso capião que você se enquadra. Se você colocar o constitucional aí, que o Matheus muito bem falou, você tem um limite de área de 50 hectares. Você não pode fazer mais de uma vez esse tipo de uso capião. Mas os outros já não são assim. Então, vocês têm que ter essa noção. Eu sei que vai surgir muita dúvida, muita dúvida técnica. Você pode perguntar aqui e a gente responde também, se a gente souber, é claro. Se não, alguém, algum advogado que esteja assistindo esse podcast e a gente cometeu algum erro, um equívoco aqui, falando de uma lei ou outra, comenta aí também que a gente pode ter errado. Já não é nossa área especificamente aí. comenta aí também e a gente vai conversando e entendendo melhor essa questão do uso capião. É que o mesmo cliente do advogado é o nosso. Inclusive, ele pode fazer toda essa parte da regulação incompleta. Inclusive, nós juntos ou ele ou esse trabalho em parceria. Então, muito, muito importante essas informações. Tem mais informação aí que enquanto nós profissionais precisamos saber ou... Tem muita informação, Santiago. Tem muita informação, mas eu não sei se a gente consegue passar tudo num podcast só. Então, por isso que eu selecionei inclusive os principais, as principais espécies de uso capião que são mencionadas nesses processos de regularização fundiária. Agora, Santiago, uma dúvida que existe muito e, inclusive, é uma das perguntas que é mais feita para a gente que gerou a necessidade, a gente viu a necessidade de fazer um podcast como esse aqui voltado para o uso capião para essa oportunidade de mercado é o uso capião extrajudicial. Tem muita gente que pensa que o uso capião extrajudicial é uma espécie de uso capião e não é isso, na verdade, né, Santiago? O uso capião extrajudicial se trata, na verdade, de um procedimento que veio justamente para facilitar a regularização fundiária por meio desse método. Por quê? Porque a gente sabe que as vias judiciais pode ser que demore muito e, às vezes, não era viável para pessoas que queriam regularizar a sua área seguir esse caminho pensando em vias judiciais. Então, o provimento 65 veio ali para regulamentar essa questão do uso capião extrajudicial e proporcionar essa regularização através desse método por vias cartoriais, pelo tabelionato ali, não havendo, é claro, situações que exijam a análise judicial, foi facilitado dessa forma aí. Quais são esses procedimentos que precisam de uma análise judicial? É quando existe aquela situação de conflito que gera uma rusga ali no processo que talvez o tabelionato ali, o agente cartorário não tenha know-how, não tenha, como é que se diz, o poder para julgar quando existe dentro do processo ali a situação de algo menor ou incapaz também é uma situação que não é feita por vias extrajudiciais, tem que ser feita por vias judiciais, ou seja, o procedimento extrajudicial ele não veio para excluir o procedimento judicial, ele veio apenas para facilitar, para desafogar as vias judiciais, facilitando os processos que possam ser feitos sem passar por análises judiciais. É isso aí. E, Matheus, é muito bom a gente falar sobre isso, porque tem tudo a ver com o tema do nosso podcast, né? Essa parte aí, dessa parte extrajudicial, tá bom, pessoal? Por quê? Porque, realmente, vocês aí que estão vendo esse podcast, vocês devem saber que antigamente demorava 5 a 10 anos para fazer o uso do campeão para terminar esse processo. Por quê? Porque, realmente, a nossa justiça brasileira tem muitos processos aí e tem poucos profissionais para dar celeridade a esse processo. Ainda existe essa burocracia, né? Então, nos últimos anos aí, que surgiu esse novo procedimento pelo uso campeão extrajudicial passando aí essa demanda aí para os cartórios, né? na verdade, autorizando os cartórios a proceder com o uso campeão e a proceder também com outras, outras, o próprio divórcio extrajudicial, nós temos inventário, né? Então, outras situações foram passadas aí para os cartórios e eu creio que foi uma ótima decisão, né? Que foi tomada pela justiça brasileira e que desafogou realmente um pouco da nossa justiça aí. Mas, como você falou, tem casos específicos que, logicamente, são obrigatórios de serem feitos na justiça, né? Então, pode ser feito pela justiça ou pode ser extrajudicial pelos cartórios. Mas, é por isso que a gente está fazendo esse podcast aí, por isso que essa é uma oportunidade de mercado, pessoal. Porque aqueles prazos que eram de 5 a 10 anos reduziram aí para alguns meses. Então, tornou uma grande possibilidade da regularização por uso campeão. Então, muitos proprietários falaram, isso aí demora muito, demora 10 anos, 5 anos. Então, muitos, 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 muitos proprietários agora, eles precisam entender essa possibilidade do extrajudicial, precisam saber que eles podem fazer sim, que eles podem obter sucesso com essas ações rapidamente. E é por isso que esse nicho de mercado foi muito aquecido nos últimos anos. e é por isso que a gente está falando aqui que esse é um grande nicho de mercado. Um dos motivos é esse, que você pode trabalhar com certa rapidez aí, certa agilidade junto ao cartório de rede de imóveis. E aí você pensa, ah, mas a gente só faz a planta. A gente só faz a planta, não, a gente tem que pensar no nosso cliente. Não adianta a gente fazer a planta e ele não conseguiu o objetivo dele. E é isso é o que acontecia lá no judicial. Demorava muito, a gente media o imóvel e demorava cinco a dez anos para regularizar completamente o imóvel. Então, com esse judicial passou a ser mais visível esse resultado, não é, Matheus? Com certeza, Santiago. E você tocou num quesito importante, Santiago, que é o objetivo do cliente. É muito importante que o objetivo do cliente seja alcançado para que outros clientes tenham o interesse de seguir esse caminho também. É uma questão até de marketing isso aí, né? Você alcançar o objetivo do seu cliente, porque também se aquele cliente ali, é como você falou, se aquele cliente ali está, é um parceiro, muito provavelmente o vizinho dele é um parceiro também. E aí você tem que mostrar também, Santiago, através de estratégias de marco, a necessidade de ter esse imóvel registrado, porque pode estar talvez na cabeça do cliente lá, ah, mas eu tenho a posse, mas a posse a vida toda, eu não preciso registrar. E não, não é bem assim, né, Santiago? A segurança jurídica é muito importante na questão de, como você citou aí, questões de inventário, esse registro, ele é muito importante, questões de, um exemplo prático aqui, Santiago, é, por exemplo, você me vendeu um imóvel, aí passaram-se anos, eu tenho lá o contrato de compra e venda, mas não registrei esse imóvel, não tenho matrícula desse imóvel, a matrícula está em seu nome ainda. Aí, seja lá o que aconteceu na sua vida, a justiça entrou com um processo contra você e viu lá que você tem seu imóvel, é muito fácil, o princípio da divulgação, o princípio da, eu esqueci o nome que se fala agora, mas é muito fácil para a justiça encontrar esse imóvel em seu nome, princípio da publicidade, é muito fácil para a justiça encontrar esse imóvel no seu nome, e se está no seu nome, você tem propriedade. É seu, é propriedade sua, aí a situação para mim é provar que eu tenho a posse, existem possibilidades, é claro, eu comprei e vai ter como eu provar, mas a dor de cabeça que isso vai me causar, e outra, vai me causar uma dor de cabeça se eu procurar o direito, existe uma frase que diz assim, o direito só funciona para quem procura, se eu ficar também quieto, eles vão tomar sim o imóvel de mim e vão pegar, porque é uma situação do governo ali e é mais forte mesmo e vai ser uma situação complicada. Então, são diversas as situações, ter esse registro em seu nome, ter de fato o domínio da propriedade, são importantes, que cabe ao profissional criar esse conhecimento através de estratégias de marketing para que possam vender melhor o seu serviço, vender o serviço como uma solução para o cliente, não só uma planta como você falou. Você precisa gerar o resultado final, gerar o resultado. Exatamente. Essa é a grande estratégia de marketing, gerar o resultado para o seu cliente, ele vai ficar satisfeito e você vai conseguir fazer o seu trabalho de divulgação, vai ser conhecido na sua região. Então, é muito importante, esse exemplo aí foi muito interessante e que ocorre muito. Você falou uma frase aí muito legal, e é uma frase que a gente escuta, o direito não atinge quem dorme, é algo assim, é algo assim, tem esse provérbio do direito e, Matheus, é aquilo que você falou, o cara que tem a posse ali, eu que tinha posse, às vezes falo assim, não, eu não vou terminar essa regulação completa, não vou passar o nome, não vou passar o nome que está lá no cartório de regi imóveis para o meu nome, do seu nome para o meu nome, porque isso gera custos. Eu vou ter que pagar... Realmente é caro, né, Santiago? Realmente, tem que ter muitos custos. E aí, eu fico, não, eu não vou transferir, não vou pagar, e aí isso vai procrastinando, e é isso aí, isso aí pode gerar problemas, Matheus, de o cara via falecer, e aí ficou para o inventário, e aí você vai ter que explicar para os filhos, para o inventário, que aquela propriedade é sua, que você tem aquele contrário de compra e venda, e você vai se meter em uma enrascada, né, de ficar comprovando coisa que já é seu, já é direito seu, né, então invista, invista não, você tem que ter ciência, quando você comprou um imóvel, tem que ter ciência, que aquele, você vai ter algum recurso ali, entre 7% a 10% para você pagar de imposto ali, para passar para o seu nome, só é seu, pessoal, quando você tem a propriedade, a propriedade, o nome, o seu nome, na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, só assim você vai ter a propriedade, só assim você vai ter o domínio, né, então você precisa fazer isso, né, e vocês precisam, não só precisa você fazer, você precisa explicar para o seu cliente isso, tá bom? Pessoal, vocês que tem posse aí, vocês só vão ter segurança jurídica, evitar problemas como esse, que o Matheus falou aqui, se vocês tiverem um nome, né, na sua matrícula, na sua transcrição lá, no cartório de registro de imóveis, é isso aí, que nós, como profissionais, temos que entender, né, temos que entender, temos que passar para o nosso cliente, né, se a gente propagar essa informação, Matheus, com certeza vai chegar muito serviço, porque tudo que a gente está falando aqui de uso campeão, serve para a área rural e serve para a área urbana, né, toda a estratégia que a gente vai falar aqui daqui a pouco, né, que a gente faz na GSGD, serve para a área rural e para a área urbana, então, por isso que a gente está falando que é um grande nicho de mercado, né, um grande nicho de mercado, e que os profissionais não sabem explorar, porque não entendem essa demanda, muitos entendem, não sabem trabalhar da melhor forma do marketing, vendas, com isso, não pensem na geração dessa solução, né, dessa solução do problema do nosso cliente, que é do nosso proprietário, então, são formas de trabalhar que a gente faz no Combo Rural, que a gente também ensina, né, na nossa comunidade do Combo Rural, né, e que a gente vai falar um pouco aí, né, ainda nesse podcast. Exatamente, Santiago, porque, é, nesse, 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 nesse contexto de oportunidade de mercado, Santiago, é, eu digo aqui que a única coisa obrigatória mesmo, para o processo de uso capião, é, do ponto de vista de documentação, é uma planta e um memorial descritivo. Então, Santiago, se tem um profissional, além do advogado lá, que é necessário para assinar, que é importante, na verdade, é o profissional que trabalha com a regularização fundiária, porque, se, ele trabalha com isso, ele vai ser requerido em um processo de uso capião. Então, por que esperar esse processo chegar até você, sendo que você pode ir atrás dessa oportunidade de mercado? É a grande questão, não é, Santiago? E, a GNSS Engenharia, enxergando esse, 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 amplo mercado, Santiago, desenvolveu um lado especializado para uso capião, que nada mais é, Santiago, do que, um conjunto de documentações pertinentes ao imóvel, que deixa o agente cartorário respaldado, para tomar o parecer com relação ao uso capião. Ou seja, ele vai saber onde é o imóvel, ele vai saber o endereço do imóvel, as conflantações do imóvel, as cartas de anuência, que ele vai ter lá, que fazer a citação no livro dele, lá no, no, no diário oficial do município, já vindo lá do diúdo capião, para ele já estar respaldado, apesar de que, lógico, ele vai ter que fazer a citação lá. e além de todo o relatório fotográfico ali do serviço que vai vir a ser realizado. Ou seja, esse laudo de uso capião, Santiago, é o pacote de documentos que é necessário para um processo de uso capião, do ponto de vista do imóvel. Verdade. E a gente construiu isso aí, Matheus, esse laudo especializado na prática, com experiências práticas, pensando, nos colocando no papel do registrador, do cara ali, do tabelião, que faz a escritura pública. Então, colocando o que é que ele precisa saber, ele precisa saber todas as informações que você falou, ele precisa saber, além do memorial descritivo, ele precisa saber onde é que está localizado o imóvel, se ele está perto da área urbana, se ele está perto de um shopping, se ele está perto de uma indústria, se ele está perto de uma zona residencial, se ele está em uma zona industrial, como é que está essa situação dos confrontantes, quem é os confrontantes, será que os confrontantes concordam? Então, todas essas informações aí, que todas elas, nesse laudo, respaldam mais ainda esse seu trabalho de gerar as informações físicas necessárias para o laudo do uso campeão, e a gente se coloca mais responsável por isso, entende a nossa importância nesse processo, que é muito importante, não só a gerar memorial descritivo e planta, e ajudar da melhor maneira possível, ser profissional, o gestor do imóvel rural, passando todas as informações que é necessário ali para o próprio tabelião tomar sua decisão, o próprio oficial tomar a sua decisão. além desses documentos, a gente pode agregar aí ao laudo, na parte rural, essa questão CCIR, ITR, o CAR, porque todas essas informações, todos esses cadastros podem ser feitos para a área de posse, então tudo isso aí, você agrega também ao laudo, e esse na verdade é o combo rural. Esse na verdade é o combo rural. É o combo rural para a área de posse, é exatamente isso aí que você está falando, é o pacote de serviço para regularização plena do imóvel rural. Verdade, então todas essas informações aí ele vai respaldar o seu cartorário a tomar a sua decisão. E Santiago, você está falando muito do cartorário, e esse documento, esse laudo especializado de uso do campeão é elogiado justamente por eles, quando a gente apresenta, é muito bem recebido esse documento, não é só a gente que está dizendo que é o próprio agente ali cartorário que faz essas ponderações positivas com relação ao laudo especializado de uso do campeão. Verdade, é por isso que a gente fala, você tem que ter parcerias, você tem que ter parcerias na regulação fundiária, seja com o advogado, que a gente falou aqui, seja com os próprios cartorários. Por que a gente sabe disso? É porque a gente conversou com os cartorários também, aí a gente entendeu essa demanda dele, e quando a gente apresenta isso para ele, um laudo, todo bonitinho, encadernado, com todas as documentações, você vê que é algo diferente com a planta, com a imagem de satélite por baixo, com todas essas informações, o próprio oficial se sente mais seguro, se sente mais seguro, não é só chegar uma planta, uma hora e pronto, ele se sente mais seguro, ou seja, você gera uma qualidade para o seu serviço, o seu cliente gera, sabe que você é diferenciado, não consegue comparar outro profissional que faz apenas aquela planta e pronto, isso gera uma autoridade para você, e gera um respaldo, gera um respaldo muito forte, e esse é o posicionamento de mercado, e é por isso que o lado de uso campeão está no cumbural. é um pouco disso aí, esse posicionamento de mercado diferenciado, sempre criando estratégias para você ter mais efetividade nos seus serviços, para você ter mais lucratividade nos seus serviços, e impactar na sua área positivamente, e ser reconhecido, e ser reconhecido como aquele profissional que resolve os problemas, e não traz problemas aí, não fica enrolando o seu cliente. É isso aí, Santiago, a gente espera que você que enxerga também no uso campeão, uma oportunidade de mercado, você profissional da geotecnologia, você advogado, você que enxerga no uso campeão, um bom ramo para seguir na sua profissão, que você tenha tirado algumas dúvidas aqui hoje, não é isso, Santiago? Verdade, com certeza, você tirou suas dúvidas aí, muita dúvida, e se não tirou todas aí, manda para a gente aí nos comentários aí, que a gente, que a nossa equipe está pronta para responder, e você que é advogado aí, ajuda a gente aí, complementa também, algumas informações que a gente colocou, e como a gente falou, é um grande nicho de mercado, em que poucos têm conhecimento, então, você só trabalhar de forma correta aí, de forma com o seu marketing alinhado, gerando resultados para os seus clientes, e sempre, seja na área rural, com o combo rural, executando o combo rural, vai dar uma olhada lá, para você saber mais o que é o combo rural da GNSS de agiaria, que o laudo de uso campeão, que a gente falou, está também no combo rural, como a gente falou aqui, e toda essa estratégia também serve para a área urbana, ou seja, é um grande nicho de mercado, então, venha com a gente, venha trabalhar nesse nicho, porque é muito forte, e nós precisamos de mais pessoas empreendedoras, que pensem dessa forma, que entendam todos esses conceitos que nós estamos falando aqui, para nós crescermos o nosso mercado da regulação floriária. É isso aí, Santiago. Como vocês ouviram ele falando aí, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, deixe o seu joinha também, acompanhe a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nós já estamos em todas as redes sociais, e também pode deixar a sua dúvida por lá. É isso aí, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.